Foram encontrados mortos o casal e duas crianças moradores de Videira que estavam desaparecidos desde quinta-feira da semana passada. O carro deles foi localizado na manhã de hoje submerso em um rio na comunidade do Linho, no interior de Tangará. A polícia e os bombeiros de Tangará foram acionados por uma moradora que estava caminhando no local e viu detritos de um veículo na estrada, próximo de uma ponte. As informações completas com Yuri Pascoal. Muito bem, vou conversar aqui com o Rafael, ele que é agente da Polícia Civil. Rafa, comente um pouco como é que vocês chegaram aí nesse local, foi feita alguma denúncia. A gente vê aí que foi localizado estilhaço de vidro com o adesivo da locadora, bem como aí um pezinho de sapato de criança. Comente como é que está a situação e como é que chegaram nesse local. É, a gente foi acionado pela Polícia Militar, né, hoje pela manhã. Foi encontrado esses estilhaços, esse calçado aí por uma moradora aqui da próxima, né, ela estava caminhando e acabou visualizando. A Polícia Civil já investigava, né, o caso desde que foi noticiada. A gente já, a nossa linha de investigação era de que eles haviam se acidentado aqui no interior, né. Só que como as condições do tempo, né, desde quinta-feira estava bem complicado, chuva, né. Possivelmente aí as pessoas ainda não tinham visualizado, mas hoje então, quando ela veio caminhar aqui próximo, ela acabou encontrando bem aqui na entrada para o interior de Tangará. E agora a gente vai, já acionou a perícia, o ML, para poder vir aqui ao local, né, fazer o local aqui dos fatos e também retirar, né. O veículo está embaixo da ponte aqui, bem submerso aqui, né. Dá para ver o pneu embaixo da água, mas ele está todo submerso, então... Então, a partir de agora, não é somente com o pessoal para a remoção. A gente vê que, vendo da ponte, não dá para enxergar. O carro, ele caiu, não dá para nem saber o que aconteceu de fato, né, se perdeu ou... Exatamente, a gente vai ter que esperar retirar o veículo para poder ser feita a perícia, né, para a gente concluir as investigações, né. Ao que tudo indica, né, eles se perderam aqui na curva, né, da ponte e acabaram entrando ali, então, ficando embaixo da água, né. Mas, assim que a gente retirar o veículo, a gente vai poder ter maiores informações, né. Os corpos foram resgatados pouco antes das 11 horas da manhã de hoje. O repórter Yuri Pascoal acompanhou o trabalho das equipes e conversou com o delegado regional Giovanni Ângelo D'Ameto, que está investigando o caso. Muito bem, estamos aqui na comunidade do Linho, na ponte da Castelhana, onde, nesse instante, o pessoal do Guincho, o pessoal do Corpo de Bombeiros, bem como a Polícia Civil de Tangará, estão fazendo aí a remoção do veículo com as vítimas. Vou conversar com o doutor Giovanni Ângelo D'Ameto, que é responsável pelo caso. Doutor, comente um pouco como é que foi as investigações e como é que está sendo agora com a remoção do veículo. Desde domingo, quando a gente recebeu a informação do desaparecimento dessas quatro pessoas, iniciou-se as diligências, né, para tentar elucidar o fato. Uma coisa que nos chamou a atenção foi que todos os aparelhos eletrônicos e de telefone, utilizados, então, por eles, né, telefone celular, rastreador do veículo, às 18 horas e 12 minutos, mais ou menos, da quinta-feira, pararam de funcionar. Então, isso já nos deu um indício que, daqui a pouco, pudesse ter acontecido algum acidente, que eles estivessem dentro do rio, eles foram visualizados por uma câmera aqui da cidade, às 18h12, e, em seguida, tudo parou de funcionar. A gente passou aqui por várias vezes, no domingo, na segunda, e hoje, pela manhã, foi encontrado vestígios do veículo. A princípio, foi uma saída de pista, onde ele colidiu com a ponte antiga, que tinha aqui da Castelhana, e acabou caindo dentro do rio. O carro ficou submerso bem embaixo da ponte nova aqui, então, por isso, a dificuldade de encontrar. Agora, como você mencionou, o pessoal está fazendo a retirada do veículo, mas os bombeiros que estão ajudando já nos informaram que os quatro ocupantes estão dentro do veículo. Muito bem, doutor. As causas possíveis do acidente podem ter sido não conhecer o local, porque, de acordo com informações, estava indo até Lages, talvez, pela questão do novo asfalto aqui, ou, bem como, mau súbito dentro do veículo? Pois então, Yuri, é difícil precisar, né? Mas, como você disse, o asfalto é novo, o motorista talvez não conhecesse a região, não posso falar aqui em excesso de velocidade, a gente não sabe realmente o que aconteceu. E, mau súbito, não sei se ele tinha alguma predisposição a alguma coisa, né? Mas, enfim, é triste, é uma manhã triste, mas a Polícia Civil está aí para fazer o seu trabalho. Obrigado, doutor Giovanni Ângelo D'Ametto, pelas informações, repórter Yuri Pascoal.